Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal, trazendo mais um vídeo relacionado a concerto e placa-mãe desktop. Temos na bancada uma placa-mãe 775 DDR2, a referência dela é a P7145GC-M. Então como é de costume, se você gostou do tema deste vídeo, gosta do canal, já deixa o seu joinha para estar ajudando o canal, mas não deixe de ficar até o final do vídeo, ok? Então vamos, sem muita enrolação, vamos direto ao assunto. Bom pessoal, os cabos já estão todos plugados, nós vamos agora ligar a nossa placa-mãe. Mas antes de ligar a nossa placa-mãe, eu quero fazer aqui com vocês uma enquete. Na opinião de vocês, placa-mãe MD é melhor do que as placas-mãe Intel, deixe no comentário aqui, ok pessoal? Essa é a enquete de hoje do canal. Pois bem, vamos ligar a nossa placa. Vou ligar aqui a nossa fonte, ligar o nosso multímetro. na escala DC, como é de costume, vamos testar. Atenção, stand-by da nossa placa. Deixa eu organizar aqui os cabos. Ponta de prova preta, no negativo da fonte. Ponta de prova vermelha. Fio roxo da nossa fonte. Dá pra ver? Deixa eu virar aqui pra vocês poderem ver. Fazer pra cá. Pronto. Tá bom aí. Vamos ver aqui. Temos... Temos 4.45. A nossa placa-mãe. Bom, aparentemente, né? Parece normal. Vamos ver aqui o nosso PS1, fio verde. Vamos ver aqui. Ok? Vamos agora ligar a nossa placa. Vamos startar. No botão de power. Dá pra ver, né? Dá pra vocês verem. Vamos startar aqui. Vocês já viram em outros vídeos. Tá? Vamos ver aqui a nossa placa-mãe. Peraí, peraí. Tá desplugado aqui, pessoal. Os 12 volts. Tá? Eu tô vendo aqui que tá desplugado. Vocês vão me perdoando aí. Bom, ela ligou sem uns 12, né? Sem 12 aqui, ela tá ligando. Vamos ver. Bom problema dessa placa. PS1, sim. Certo? Vamos lá. Vocês viram aí que a placa-mãe... Quem já acompanha o canal sabe. A placa-mãe mandou o comando pra o PS1, né? Cair a tensão de PS1. Ou seja, mandou o comando pra ligar a nossa fonte. Porém, ela desarmou. Ela está em modo de proteção. Se a gente for aqui, ó. Você já sabe. Você já viu em outros vídeos. Quem acompanha o canal já sabe. Tá bom? Ela entrou em modo de proteção. Ela não vai ligar. Tá? Mas se a gente tirar o P4, né? O P4 aqui. Vamos ver aqui. A placa-mãe liga, né? Tá vendo? A faixa aqui é pra vocês verem o cooler. Tá vendo? A placa-mãe ligada. Então, a gente já tem uma ideia aqui de que existe um curto, né? E no circuito de V-core. Tá bom? Então, vamos agora tirar o... Esse pulgar aqui. Pra gente... Ver qual componente está queimado. Tá bom? Deixa eu tirar aqui esse... Esse cooler aqui. Deixa eu tirar aqui o nosso cooler. Placa-mãe antiga. Essa placa-mãe parece com aquela G31. Está bem suja aqui, pessoal. Olha só como está o estado. Vou dar uma pausa aqui pra gente tirar essa poeira, tá bom? Um momentinho, tá? Eu já volto. Voltando, pessoal. Já limpei. Tá? Agora a gente vai fazer... O teste pra ver qual componente... Da nossa placa-mãe. Tá? Dá pra vocês verem aqui. Tá bom aí? Vamos tirar aqui o nosso processador. Um processador simplesinho. Ainda está sujo aqui. Mas tudo bem. Dá pra gente trabalhar, tá? Depois eu dou uma limpada aqui. Não tiro o processador. Esse cara acabei esquecendo, tá? Vamos lá na escala. Vamos usar a escala de resistência. Tá? Não vamos usar a escala de ônibus. Escala de sem condutores. Vamos usar a nossa escala de resistência. Então, vocês que acompanham o canal já sabem. Já ensinei aqui pra vocês. Que curto como esse aqui, normalmente aqui, é um curto no circuito de Vecore e nos MOSFETs de alta, tá? Então, vamos aqui pegar o nosso montinho. Deixa eu tirar aqui. Vamos medir aqui. Ponta de prova preta no source. Ponta de prova positiva no dreno. Vamos ver aqui. Esses MOSFETs antigos, né? Sujos. A gente tem que dar uma raspadinha em cima dela assim. Pra tirar a sujeira, né? A poeira. Porque a gente já viu a resistência bem baixa, né? Tá? Então, vamos medir aqui. Positivo no gate. Negativo no source. Bom, pessoal. Já de cara aqui, né? A gente já pegou o MOSFET aqui em curto. Vocês estão vendo aí, né? Dá pra vocês verem aí, tá vendo? 11. 11.6. Então, aqui já de cara a gente já vê em curto, né? Então, já mostrei pra vocês, pra gente não perder tempo. Deixa eu ver. Uma, duas. Caso ela tenha em três fases, né? Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se aqui é de alta também. Vamos ver se sobe aqui. Deixa eu despar um pouquinho aqui. Aqui, gate source. Mas isso aqui aparentemente tá bom. Vamos medir esse outro aqui. Pra ver se tá bom. Isso aqui é de alta, né? Normalmente, quando o MOSFET de alta tá em curto, o MOSFET queima, né? Então, o drain source, eles ficam com a resistência bem baixa. Tá bom? Lembrando, estamos na escala de resistência, tá? Não estamos usando a escala de semicondutor, a escala de diodo. Certo? Vamos ver aqui. Do gate pra o source. Ponto de prova positiva no gate. Negativo no source. Aqui tá normal, tá certo. Então, já de cara, né, pessoal? A gente já foi direto, né? Já pegamos aqui de cara já esse primeiro. Sinceramente, não sabia, tá? Eu não medi, eu não testei antes. Tá? Então, já de cara, a gente pegou esse primeiro aqui. Queimado, né? Tá queimado esse, tá? Então, vamos tirar e ligar a queixação de retrabalho. Vamos afastar aqui o nosso multímetro. Pra que vocês verem. Deixa eu subir mais um pouco. Pronto. Vamos isolar. Tem aqui a nossa fita. Deixa eu pegar aqui. Colocar aqui uma pesoura pra gente cortar um pedaço da fita. Um pedaço da nossa fita aqui. Essa fita de alta temperatura. E se eu não tiver a fita, o que é que eu faço? Papel alumínio. Pode resolver, tá? Pra gente não ter que tirar o capacitor, tá? Isso aqui a gente poupa tempo, né? Pra não tá tirando tanto o componente da placa. Esquentando a placa. Tempo. Tá? Então isso aqui facilita muito. Isso aqui foi 30 reais que eu comprei. Mas aí vai... Aí valeu a pena, né? Então vamos colocar aqui no nosso capacitor. Capacitor bem grande, né? Esse capacitor aí. E a gente vai tirar esse... Esse mosfete. Tá bom? Deixa eu dar mais uma esquentada ali pra gente... Tirar o nosso... O nosso mosfete. Ok, pessoal? Vamos ver se a gente já consegue tirar ele. Deixa eu pegar aqui uma pinça. Eu gosto de usar essa pinça aqui. Essa mais fina, ó. É uma pinça da Ikari. Já tem uma referência aqui. ST-12, né? Muito boa essa pinça aqui. Tem umas maiores, mas essa aqui é muito boa. Vou usar essa massina. Vamos dar um esquento aqui ao redor dele, né? Vamos ver se... Esse transito. Essa placa-mãe, ela parece com aquela G31. Acho que é da SCS, se eu não tô equivocado. É da SCS, a G31. Mas o modelo dela é idêntico, né? Praticamente. O diferente é das pouca coisa aqui. Tá bom? Mas a gente de cara assim, a gente já percebe... E parece muito com ela, né? Vamos esquentando aqui. Esse... Vou colocar nesse transito. MOSFET. Vamos tirar ele aqui. Vê se já sai. Esse tá duro, viu? Vamos lá. Até que eu vou ter que colocar... Um pouco de pasta. Flux. Opa, que pastoso. Vamos ver se ele... Tá duro ainda. Vamos ver se ele... Se ele sai, né? Tá duro, pessoal. Vou ter que colocar um pouco de pasta. Pelo que eu tô vendo aqui. Pelo que eu estou vendo. Dá duro de sair esse. Tem uns que são ruins de sair, tá? A gente tem que esperar um pouco. Né? A gente tem que esperar um pouco. Tem gente que dando a temperatura... Bota... Temperatura altíssima, né? E aí pode queimar a placa, né? A placa fica toda queimada. Não façam isso, tá? Tem regulagem certa aí. Não vai colocar... Quatro, cem, quinhentos graus aí, vamos dizer. E meter na placa-mãe. Que aí você vai acabar com a placa-mãe. Tá? É, eu vou colocar um pouco de fluxo, tá, pessoal? Tá doido demais aqui. Vou colocar um pouco de fluxo. Deixa eu... Deixa eu colocar aqui nesse pote. Aí eu boto no pincel. Ó. Eu boto assim, ó. Ele fica aqui, tá? Eu boto no pincel. E a gente coloca. Por cima. Isso aqui é bem barato. Pra que ele tenha um fluxo bem melhor do que esse, né? Eu não acho que esse seja tão bom não. Mas isso aqui ajuda, tá? Mas tem um que é muito melhor do que esse aqui. O nome inglês é o nome. Amatec, se não me engano. Se eu não estou errado, Amatec. É muito bom ele. Ele é... Isso aqui é amarelado, né? Ele é um pouco... Ele é branco, se eu não estou aqui errado, né? Isso aqui é amarelado. Ele também tem fumaça muito. Vocês viram aí, ó. Ele fumaça muito, né? Aqui tudo sai em fumaça, né? Mas essa fumaça em comportar... Inalando essa fumaça não, tá, pessoal? Também que ele tá pra ali. Tá jogando pra lá, né? Então vocês tenham cuidado quando for... Usar esse produto químico. Tá, não prejudicar a saúde de vocês. Tá bom? Vamos ver se ele... A gente sai esse, viu? A gente sai. Vocês vão ter paciência aí de assistir... De assistir só a terça desse... Desse transistor aqui. Monsfet, hein? Sigo bem suado. Não quer sair. Tem que ter paciência. Eu não posso forçar muito. Deixa eu ver aqui quanto é que tá aqui. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou tá 350 graus aqui, tá? Tá 350 aqui. Vamos ver se ela... Tem gente que dana muito temperatura. Não faço, repito. Não façam isso, tá bom? E aí vocês vão queimar. Vai deixar a bolha na placa. Olha, já... Já tá saindo já, né? Tá certo? Não façam isso, tá bom? Saiu, tá vendo? Então, 350 aqui... Eu tava comendo 350, então... 350 seria o ideal aqui pra tirar, tá bom? Já saiu aqui. Vamos pegar outro... Tem outro transistor aqui. Deixa eu me ver. Deixa eu ver aqui, tá? Pessoal, um momentinho. Por gentileza. Tem um transistor aqui. Um transistor aqui pra gente. Tem esse aqui. Vamos colocar esse. Tá? Vamos colocar um transistor. O MOSFET. Vamos fazer esse aqui. Eu já falei. Eu só falo... Mas onde é que eu encontro? Você tira de uma placa sucateada, tá bom? Pega uma placa sucateada. Tira o circuito do V-Core. Tá certo? Mas se eu não tiver... Aí a gente tem que consultar o data-xito pra pegar um MOSFET equivalente. O Mário até me pediu. O Jorge também. Mas eu não esqueci, tá? Pessoal, quem é inscrito aqui no canal me pediu. Eu vou fazer um vídeo, tá pessoal? Não se preocupem. Tenho um pouco de paciência. Eu peço a vocês um pouco de paciência, tá? Mas eu vou fazer aí pra vocês. Tá? A gente vai falar bem direitinho. Bem explicado. Pra não ficar dúvida. Já tá saudado. Vamos esperar. Espera um pouco de esfriar. Vou colocar uma pausa aqui. Enquanto esfria, tá pessoal? Pra o vídeo não ficar tão grande, tá certo? Bom pessoal, voltando mais uma vez. Já esfriou. Já fiz o teste. E pra minhas surpresas, existia outro problema na placa. Ó, queimou esses transistos aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês verem aqui. Certo? Também tá de mais dois aqui. Eu tive que tirar o MOSFETO de baixo também. Eu fui medir. Tava com a resistência baixa. O MOSFETO de baixo. Aí eu tive que trocar os dois. Tanto de alto quanto de baixo, tá? Troquei os dois. E aí eu tive que tirar esse capacitor aqui, ó. Vocês vai dar pra vocês verem. Eu vou colocar aqui, ó. Bem miudinho, ó. Capacitou. Bem aqui no cantinho. Se vocês pegarem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra vocês verem. Aqui, ó. Certo. Aqui, ó. Nesse cantinho tem esse capacitor, tá? Vamos testar agora a nossa placa. Vou plugar aqui, ó. Nossa debug. Tô segurando aqui. O celular. O celular. Tá? Vamos ligar aqui pra ver. Colocar o cooler aqui em cima. Pronto. Vou plugar a nossa placa. O cabo aqui tá não encaixado, né? O cabo aqui tá uma vez. Ok. Vamos ver. Vou apresentar o vídeo. Ok. Ok, pessoal. Vídeo já. Placa reparado. Tá bom? Certo? Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. Esse cabo aqui tá mal. Tá certo? Se você gostou, deixa o seu like pra estar ajudando o canal. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Que Deus em Cristo continue abençoando você e a sua família. Então, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.